Eu dei uma melhorada nos meus equipamentos. Aumentar meu dano. Já vamos atrás desse cara aqui. Aumentar meu dano. 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 Enfim. Minha próxima missão é ser... Sedução fraternal. Tá aqui em Corinthians. Eu não consigo dar teleporte. Caramba, eu não consigo dar teleporte. Os caras estão me perseguindo. Acho que agora eu pararam. Erek. Terente se alimentando com o nosso organismo. Tmb. Tmb. Unto. Tras brava. Amém. Eu vou fazer depois da DLC. Vai fazer mais sentido. Ah! Ah! Ah, ah! Vai lá. Ei! Ei! Cuidado! Nunca restou no botão! Nunca restou no botão! Uuuuuh! Não! Ah! Mentira que é só isso! Tem que estar mais gente aqui dentro! Não é possível que só tenha 3 ou 4 bandidos! Não! De outra coisa! Vão estar de olho em mim! Preciso ter cuidado! Eu vou equipar! Eu preparei um traje de assassino já! Deixa eu equipar ele! Eu vou ir com a chão! Uh! Ah! 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 Ah, você errou, você errou. Deixa eu trocar, porque eu fiz errado já. Não vi que tinha um carinha ali. Ah, minha vida não curou ainda. Eu tava só com 25% da vida, que droga. É que uma das habilidades do meu traje assassino é que... Eu fico com 25% de vida pra ganhar 100% de dano. Então eu... É como se eu perdesse 75% da minha vida já. E isso não recupera. Só que daí, quando eu troco de um traje pro outro, você tem que ficar um tempo pra poder recuperar. Esqueci desse detalhe. Estou com um golpe. Ah, e se bem que eu tô com a armadura de assassino ainda. Não trocou de novo. Eu matei aquele cara rapidinho. Assim, eu tô dando bastante crítico, né? É cada ser com um golpe só. Eita, só que posso morrer até pros cachorros. O amor de Deus, o cachorro quase me matou. Sei lá, depois eu penso num traje de assassino melhor pra eu usar. Esse aqui tá muito fraco ainda. Boa, mais tabuleza. Me ajude, Forasteiro. Acho que não consigo andar. Você me ofereceu a família até a casa do meu pai. Ela fica no posto de Queries. Eu sei o que eu tava esperando. Você é da área restrita. Por aqui agora. O que que eles bandidos queriam com você? Eles disseram algo sobre pegar o que era deles. Mas não tenho ideia do que queriam dizer. O que é que eles queriam dizer? O que é que eles queriam com você? O que é que eles queriam com você? Tem um muro aqui. Você nunca os viu antes? Pensando agora. Eles pareciam familiares. Um grupo de bandidos vem atormentando o porto em que nasci desde que consigo me lembrar. Deixa eu ir a pé aqui que eu sou melhor. Aqui estamos. A casa do meu pai. Tá, mas cadê a entrada? Aqui. Então, meu herói encantador tem nome? Alexios. Prazer em te conhecer. Sou Likinos. Famoso poeta de Atenas. Vim visitar meus queridos pai e irmão. Falando nisso... Timóteos. Estou de volta. Esse é o adorável Alexios. Ele me salvou a caminho daqui. Onde... Papai está morto. O quê? Ele foi morto há alguns dias por bandidos locais. E é assim que você me diz isso? Preciso me preparar para o enterro. Sugiro que você faça o mesmo. Você salvou meu irmão. Se é tão forte quanto parece, sua ajuda poderia me ser útil antes que parta. Dá pra acreditar nisso? Cada um sofre a sua maneira. Seu irmão também acaba de perder o pater. Desde que Timóteos voltou da guerra, ele está... diferente. Ele lutou por Atenas? Por um tempo. Meu pater também. Agora os dois são pescadores. Bom, meu pater era. Dê um tempo a ele. Deixarei a introspecção com Timóteos. Você é um mercenário, certo? Eu quero vingança pela morte de meu pater. Você já não teve sangue o bastante por um dia? Por isso estou contratando um místios para lutar por mim. E meu irmão disse que gostaria de sua ajuda também. Muito bem. Vou ficar e ajudar. Como posso encontrar os bandidos que Timóteos mencionou? Dizem que o esconderijo deles fica a oeste daqui, no templo de Zeus em ruínas. Garanto que os bandidos pagarão pelo que fizeram. Timóteos, você disse que queria a minha ajuda? Meu pai serviu no exército de Atenas. Ele merece um enterro militar apropriado com sua armadura ateniense. Mas ela foi roubada de nossa casa há pouco tempo. Quer que eu a pegue de volta? Não, meu pai disse que viu o ladrão fugindo da cidade após roubá-la. Mas o comerciante deve ter alguma armadura ateniense. Diga que é para o enterro de Diocles. Eles eram amigos. Vou pegar a armadura para o enterro do seu pater. Então, tem um aqui e outro aqui. Vamos nessa primeiro. Não quero que me avistem aqui. 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 O que é isso? Bota aqui só, vai escapar não. Agora vou pegar a armadura para Timoteus. O pai de Lequino devia muitas drachmas ao líder deles. Um homem chamado Lipatos. Tem uma tabuleta antiga por aqui. Ali. As tabuletas e bolas para melhorar o navio. Vamos! Agora sim, a gente tá aqui. Vamos! Vamos! Tome! 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 Encontrei ele. Haren, por acaso você teria uma armadura ateniense em sua loja? É para o enterro de Diocles. Timóteos pode comprar a armadura de seu pai de volta se quiser, mas não vai ser barato. O que quer dizer? Diocles me vendeu a armadura faz pouco tempo. Timóteos disse que a armadura foi roubada. Bem, tenho ela aqui e não sou ladrão. Também tenho outra armadura ateniense. Não está tão boa, mas serve para o enterro. A armadura de Diocles deveria ser de seu filho. Me dê ela. Acha que pode me ameaçar? Não é como se eu guardasse algo tão valioso com produtos normais. Você a encontrará por cima do meu cadáver. É uma chance que estou disposto a aceitar. É uma armadura ateniense em padrão. Eu poderia levar essa para Timóteos. Ou procurar em volta pela armadura de seu padre. Ah, vamos procurar. Deve estar tudo certo para encontrar Likinus e Timóteos no funeral. Não, porque a missão já falou para a próxima. Eu vou conversar com o cara no cemitério. Duvido que eu vá achar aqui. Não, porque eu não queria gastar minhas dragas para comprar uma armadura. É o Nassur do Sol. Ele segue a Lua. Por isso que é a L. Selene. Por isso que é a L. Selene. E? Por isso que é a L. Selene. E? Você não quer ver essas coisas. O que você está comenta? Você pode chegar lá. Aí está você. Está com a armadura que ele pediu? Aqui está a armadura ateniense. Vai servir. Vamos poder dar a ele um enterro digno, afinal. Todo guerreiro deveria ser enterrado com as cores de sua nação. Sim, é verdade. Obrigado pela ajuda. Não há de quê. Agora só preciso de uma oferenda de óleo para a cerimônia. Verei o que posso fazer. Obrigado. Significa muito para mim. Tenho que vestir, meu pai. Místius! Novidades? Eu dei um jeito nos bandidos, Likinus. Agora posso respirar sabendo que meu pater foi vingado. Você não saberia dizer se aqueles malaks tinham uma explicação para suas ações vis? Seu pater devia ao líder deles, Hipatos. Uma quantia razoável de dracmas. Que tipo de negócio ele teria com aquela corja? O que importa é que eles pagaram por seus crimes. Obrigado, Alexius. Agora pode se focar em seu luto. Talvez eu devesse avisar Timóteo disso. Se você ficar para o enterro, tenho certeza que uma oferenda de vinho significaria muito para meu pater. Timóteo me pediu para levar óleo também. Onde posso achar essas oferendas? Ele pediu? Quero dizer, você deve encontrar o que precisa nas docas. Não devo demorar. Olha o vinho. Vamos, vamos. Olha lá. Caramba, cadê? Vou, tipo, simplesmente entrar aqui. Não vai ter nenhum guarda. Olha, porque eu estou muito longe. Ele não está pegando a visão. Não vai ter nenhum guarda. Não, não vai ter nenhum guarda. Não vai ter nenhum guarda. O que é isso? O que é isso? Estou com as duas oferendas. Tenho que voltar para o enterro agora. Deixa eu libertar o refém. O que é isso? Desce daí, Alexios. Alexios. Caramba. Obrigado. Se bem me lembro, você não estava tão preocupado sendo pago. O pai de outra pessoa pode ter morrido por causa de você. Então será a sua vez depois. Você adoraria, não é mesmo? O quê? Não. Por que diria isso? Você está sendo cruel comigo desde que cheguei aqui. Desculpe, Lequinos. Eu só não quero perder você também. Só temos um ao outro agora que Patter se foi. Temos que dar seguimento ao enterro. Você encontrou uma oferenda? Eu trouxe as duas coisas que me pediram. Então nós dois agradecemos você. Posso eu mesmo agradecer a Alexios. Fiz o que pude. Espero que a jornada de seu Patter pelo Stygia seja tranquila. Lequinos, vamos. Temos que preparar o altar. Só um minuto. Eu adoraria vê-lo mais uma vez antes que saia da cidade. Por favor, me encontre após a cerimônia. Vejo você por aí, Místius. E aí E aí E aí Vamos lá. E aí, tem mais missões para fazer dessa. Agora aqui só deixar para o próximo episódio.